O meu objetivo com esse vídeo é que você saia dele com apenas duas opções A opção 1 é que você comece o seu negócio na internet E a opção 2 é que você simplesmente ignore esse vídeo e continue a sua vida como ela está Então se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você quer dar um passo à frente na sua vida Quer começar a vender através da internet Quer começar a ter um negócio seu para você ter mais tempo livre Para você ter mais condições financeiras, para dar mais conforto para a sua família Ou para fazer o que quer que você queira fazer Então esse vídeo eu quero te mostrar as etapas para você montar o seu negócio na internet Então se você não sabe nada de negócio na internet, você não sabe nada sobre negócios online Eu vou te mostrar o que você precisa entender para você começar hoje Sem desculpa, pelo amor de Deus Eu quero que você saia desse vídeo sem desculpas para começar Porque eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer Quais são os caminhos, as etapas para você de fato ter resultado vendendo na internet E antes da gente começar de fato a falar sobre vender na internet Porque esse assunto de vendas, muitas vezes as pessoas ficam com o pé atrás Ficam com medo de vender Calma que a gente vai chegar lá Mas antes eu quero falar um pouco sobre mentalidade E por que eu quero falar sobre mentalidade Porque uma das coisas que me preocupou muito quando eu estava pesquisando na internet Sobre como ganhar dinheiro na internet Eu estava fazendo pesquisa ali na ferramenta que eu utilizo E aí eu coloquei como ganhar dinheiro na internet E essa ferramenta ela dá outras pesquisas que as pessoas estão fazendo aqui no Brasil Sobre assuntos relacionados a ganhar dinheiro na internet Naquele assunto que eu estava pesquisando E aí quando eu pesquisei sobre ganhar dinheiro online Eu vi muitas pesquisas falando sobre como ganhar dinheiro sem trabalhar Como ganhar dinheiro sem investir Como ganhar dinheiro dormindo Como ganhar dinheiro apenas deixando o computador ligado E pessoal, isso é muito preocupante Porque essa cultura do não trabalhar Do dinheiro fácil Do não investir Ela está muito enraizada na cabeça do brasileiro Eu acredito que do brasileiro, não posso falar por outras culturas Mas é o que eu vejo aqui no Brasil Que tem muitas pessoas que não querem trabalhar E querem ter um resultado financeiro Não querem investir E querem sair de onde elas estão Dar um passo além E pessoal, se você pensa dessa forma Mude agora essa forma de pensar Se você não pensa dessa forma, não tem problema A gente vai continuar conversando E que ótimo que você não pense assim Mas muitas pessoas pensam dessa forma Isso é muito preocupante Não só pela pesquisa que eu fiz ali Na ferramenta que ela me mostrou Essas pesquisas que as pessoas estão fazendo de fato Mas como mensagens que eu recebo Às vezes até comentários aqui no YouTube As pessoas falam Ah, mas tem que pagar para comprar essa ferramenta Tem que pagar para fazer um curso Tem que pagar para participar de uma palestra De um evento E pessoal Não existe retorno sem investimento Então eu quero que você fique com isso na sua cabeça Não existe retorno sem investimento Se você não investe Você não vai ter retorno nenhum E isso é o que a maioria das pessoas pensa Que eu não preciso gastar dinheiro Eu não preciso colocar dinheiro É só eu fazer uma bobagemzinha aqui E vou ter retorno Isso não existe Se fosse fácil assim Todo mundo estaria rico Todo mundo estaria bem sucedido E essa não é a realidade Da maioria dos brasileiros Então essa cultura do não trabalhar Ou do trabalhar pouco Ou do não investir Ela está muito enraizada Acho que na população brasileira De modo geral E as poucas pessoas que não pensam assim Você pode ter certeza Que são pessoas que estão tendo sucesso Ou se ainda não estão Elas vão chegar lá Se você que está assistindo esse vídeo Não pensa dessa forma Na cultura do não trabalhar Ou do trabalhar pouco Você ainda não teve sucesso É só uma questão de tempo Pode ficar despreocupado Que é só uma questão de tempo Para você conseguir atingir O resultado que você tanto almeja Então o meu disclaimer hoje É sobre isso Se você pensa como essa grande massa De que não preciso investir Não preciso trabalhar Eu quero trabalhar pouco Trabalhar meia horinha por dia Isso não existe Se você pensa dessa forma Ou você muda de ideia E continua aqui com a gente Assistindo esse vídeo Ou você simplesmente ignora Eu não quero mesmo trabalhar muito Eu não quero investir Então eu vou sair desse vídeo Sai desse vídeo E desejo muito boa sorte para você Mas se você ficar aqui comigo Se você realmente está sério Nessa decisão de montar um negócio na internet Eu quero que você entenda Que você precisa investir o seu tempo E muitas vezes Você precisa investir sim Um capital financeiro Não existe nenhum negócio lá fora Não existe nenhum negócio no mundo Pelo menos que eu conheça Que você não investe nada Nem um centavo E consegue retorno Até para você ganhar na loteria Você precisa investir Para comprar ali o bilhete Concorda? Então partindo disso Quero falar o que você precisa Para você começar a vender na internet Ganhar dinheiro de verdade na internet Primeiro ponto é que você precisa Ter um produto Um serviço Precisa ter algo Para oferecer para as pessoas Então tem milhares de pessoas Milhões de pessoas na internet Procurando por algo Que soluciona um problema delas E não necessariamente É algo que você precisa aparecer Porque tem muita gente Que me manda mensagem Dizendo Ah mas Eu quero Sei lá Ensinar pessoas Eu sei como Sei lá Como emagrecer Eu tenho aqui Umas dietas De sei lá O suco detox Que ajuda as pessoas a emagrecer Mas eu não quero fazer vídeo Eu não quero aparecer Então você não precisa De fato Aparecer Você pode ter uma expertise E você pode transformar isso Num ebook Mas eu quero que você tenha A ideia De que você Pode solucionar O problema De uma pessoa Que está agora Nesse exato momento Procurando por essa solução Na internet Então Praticamente Tudo Na internet Tem um problema E tem uma solução Então tem pessoas hoje Procurando como adastrar O seu cão E se você é um adestrador De cão Você precisa Aparecer Você precisa ter um produto Um serviço Para entregar Para essas pessoas Então você precisa ter um produto Ou serviço Se você não quer Não quero ter um produto Não quero ter um serviço meu Não quero ter o suporte Não quero fazer aula Não quero fazer ebook Nem nada Você pode ainda trabalhar Como afiliado Você pode se afiliar A uma pessoa Que tenha um produto Que você quer divulgar E aí você Vende esse produto E ganha uma comissão Por isso Mas espera lá Eu quero te dizer aqui Que Por que você não monta O seu próprio produto E ganha 100% De lucro Para ficar vendendo Produto como afiliado Para ganhar 40% 50% De comissão Então tem muita gente Que tem uma boa Expertise Em Sei lá O cara É adestrador de cão Mas ele não quer fazer O produto dele Então ele começa a divulgar O produto de outra pessoa E aí Ele começa a vender E ganha uma comissão Só que ele poderia ganhar O dobro Se ele tivesse O próprio produto E muitas vezes Isso é definitivo É decisivo Na hora de você ter sucesso Porque muitas vezes Você fica dependendo De outra pessoa E muitas vezes Aquele cara Aquela pessoa Muda a regra do jogo E aí você não consegue Mais divulgar Aquele produto Você não consegue Mais vender Aquele produto E você fica Simplesmente Havendo aviso Vai ter que divulgar Outro produto Vai ter que falar De outro assunto Então isso é Meio que frustrante Então a minha Recomendação É que você tenha O seu próprio produto Tá Você quebra essa barreira De Ah eu não quero Ter meu produto Porque sei lá Vou ter que dar suporte Ou vou ter que aparecer Mais cedo ou mais tarde Ou vou ter que escrever O meu ebook Ter que fazer videoaula Quebra essa barreira Vai valer a pena Mais pra frente Tá Então se você Não tem um produto Ou um serviço Vai pensando O que é que você Poderia fazer E não necessariamente É algo que você Sabe de fato Você pode pegar Um compilado De informações Organizar essas informações E transformar Em um curso Transformar um ebook E vender Pra as pessoas Então se você Se você gosta De um assunto Sobre guitarra Eu quero Falar sobre guitarra Eu não sou O maior guitarrista Do mundo Mas eu posso Pegar várias Dicas aqui De guitarra E formar um Ebook Pra iniciantes Eu posso Criar algo Que ajude Aquelas pessoas Não vai ser Um grande guitarrista Não vai se tornar Um melhor guitarrista Do mundo Mas vai ajudar As pessoas Que não sabem Nada A aprender Pelo menos O básico De guitarra Então você Não é um professor De guitarra Mas você gosta Desse assunto E aí você pegou Várias informações De vários lugares Diferentes De vários cursos Que você já fez E aí você compilou Isso no ebook Ou numa videoaula Num treinamento E aí você vendeu Isso Pra as pessoas E ao invés De você ficar Divulgando produtos De terceiros Cria o seu próprio produto Faz a sua própria Página de vendas Cria o seu próprio serviço E aí você vai conseguir Ter um retorno Muito maior Pelo menos o dobro Porque geralmente As comissões De produtos Elas ficam em 50% Então se você divulga Um produto de 100 reais Você tem 50 reais De retorno Então é melhor você Conseguir 100 reais De retorno Do que 50 reais E o trabalho Vai ser o mesmo Você divulgar o produto De outra pessoa É o mesmo trabalho Que você divulgar o seu Então você pode criar O seu próprio produto Você criar a sua página De vendas De vendas Você criar o seu e-mail Você criar o seu e-book Então tudo isso Você consegue fazer hoje Com muita facilidade Hoje tem plataformas Como Hotmart Como Eduz Como Monetize Que ajudam você A criar esses produtos É muito simples Você criar um produto É mais simples Do que você imagina É muito fácil Você criar o seu próprio produto Ao invés de ficar Divulgando Produtos de terceiros Então a minha Dica pra você É que você crie O seu produto Ao invés de ficar Divulgando o produto Como afiliado Não que Ah mas afiliado Quer dizer que afiliado Não dá resultado Dá resultado Mas imagina Se você tivesse O seu próprio produto Você teria o resultado Em dobro pelo menos Então você pode Divulgar produtos Ou divulgar serviços Se você é um consultor Você pode usar a internet Pra divulgar O seu serviço De consultorismo Se você é advogado Se você é um profissional Autônomo É dentista É pintor É alfaiate É sei lá Tem uma banda Que você toca Na sua cidade Você pode usar a internet Pra divulgar Esse tipo de serviço Então você modelando Ah eu tenho um produto Já Eu já tenho um serviço Agora o que é que eu preciso Você vai precisar Do segundo ponto Que é uma plataforma Você precisa de uma plataforma Primeiro Pra as pessoas te encontrarem Não fique dependendo De Facebook Não fique dependendo De Instagram Dependendo de Youtube Porque por mais Que essas plataformas Sejam muito boas Você usa essas plataformas Pra divulgar O seu produto Serviço Beleza Mas essas plataformas Não são suas Mais cedo ou mais tarde Pode acontecer algum problema Pode acontecer algum bloqueio No Facebook Pode acontecer algum bloqueio Na sua conta do Instagram Sei lá Se é invadido Algum problema E aí você vai ficar sem nada Sei lá O Facebook pode simplesmente ir lá E deletar sua fanpage Pra alguma palavra que você usou Pra alguém que denunciou Não sei O Facebook não é seu Você tem uma página Dentro do Facebook Aquela fanpage não é sua Eu escuto muita gente Falando pra mim Ah mas eu tenho uma fanpage Eu tenho uma fanpage É lá onde eu faço as minhas vendas É lá onde eu divulgo O meu negócio Então tudo é na minha fanpage Então eu falo Cara, muito cuidado Com isso Muito cuidado Com essa fanpage aí Porque por algum motivo Ela pode, sei lá Sair do ar O Facebook pode acabar Não que isso vai acontecer Da noite pro dia Mas pode acontecer De, sei lá O Orkut acabou Então o MSN acabou Então a gente não pode ficar dependendo De uma plataforma de terceiros É como se você estivesse colocando Todos os seus investimentos Em um negócio que não é seu Então muito cuidado Com isso A minha recomendação É que você faça o seu próprio site Hoje a gente tem aí Excelentes plataformas Pra você criar o seu próprio site Colocar no seu próprio servidor Você aluga ali o servidor Você paga uma mensalidade por mês E aí você coloca o seu site Dentro desse servidor Se por algum problema O servidor, sei lá Cair Você pode mudar de servidor Se o servidor, sei lá Não estiver Suprindo as suas expectativas Você pode ir lá Tirar e colocar em outro servidor Você pode colocar Remanejar o seu site Da forma que você achar melhor Mas você precisa De uma plataforma E outro motivo Pra você ter uma plataforma É que você consegue Captar contato Da melhor forma possível Quando você está no Facebook Quando você está no Instagram Quando você está no YouTube O que você pode pedir Pra pessoa fazer? Você pode pedir pra pessoa Curtir a sua fanpage Beleza A pessoa vai curtir a sua fanpage Mas isso não garante Que ela vai receber o seu conteúdo Assim como Ah, se inscreve no meu canal Pra você receber o conteúdo Eu já vi várias pessoas Que trabalham com o YouTube Falando que O público não recebe O conteúdo Porque, sei lá Algum problema no YouTube Ou simplesmente Uma questão aí do YouTube De estratégia Enfim, não sei Mas muitas pessoas Se inscrevem no canal Clicam pra receber notificações E não recebem Essas notificações Então você não pode Também ficar dependendo De Ah, se inscreve no meu canal Curte a minha fanpage Me segue no Instagram Isso é bom Estou falando pra você Não fazer isso Você deve fazer isso Mas Você deve ter o seu site Pra você Conseguir, por exemplo Coletar dados das pessoas Coletar nome E-mail Telefone, talvez Então você não consegue Ter um negócio Baseado simplesmente Numa fanpage Ou baseado Num canal do YouTube Até dá Pra você conseguir Fazer algumas vendas Mas nada É seguro Então é muito mais seguro Você ter Uma plataforma Onde as pessoas Vão entrar Vão cadastrar O e-mail delas Vão cadastrar o nome Telefone Algum dado pra contato Você vai ter Esse contato pra você E aí sua fanpage Pode ir por água abaixo Seu canal do YouTube Pode ir por água abaixo Seu Instagram Pode acabar Você vai continuar Com o contato Daquelas pessoas Numa lista de e-mail Ou sei lá Numa lista de transmissão Do WhatsApp Enfim Você vai ter o número Daquelas pessoas Ou o e-mail Daquelas pessoas Então você precisa Ter Uma Uma plataforma Não estou falando Que você pode ter Ah, eu quero ter Ou acho que fica melhor Para o meu negócio Não, não é questão De você querer ter É uma questão De você precisar Ter uma plataforma É como se você Tivesse um negócio Físico E aí você Sei lá Você tem um negócio Que você vende Sapato E aí você conseguiu Um espaço Dentro de uma loja A loja não é sua Você conseguiu Um espaço ali Dentro da loja E você começa A ter vendas Começa a ter aquela freguesia Mas de uma pra outra Sei lá A dona não quer mais Que você venda sapatos Ali Ou vai cobrar mais caro Para você estar ali Ou simplesmente A loja vai fechar E aí você vai fazer o que? A sua freguesia Já te conhecia A sua clientela Já te conhecia Por aquele local Que você estava ali Pelo lugar Que você vendia Obviamente Algumas pessoas Vão ainda Te procurar Vão ter o seu contato Mas se você não Tem o negócio seu Você não pode ficar Totalmente seguro Porque você vai ficar Dependendo sempre De terceiros Então isso é muito ruim Você não consegue Dormir A noite Pensando Nossa Será que amanhã Minha fanpage vai estar no ar Ou ontem O meu canal no youtube Foi invadido Perdi uns vídeos Cara é muito ruim Essa sensação De que você Não vai conseguir Manter o seu negócio No ar Porque a sua plataforma A plataforma que você usa Não é sua Então você precisa Então você precisa ter Um site seu Para você coletar dados Para você ter ele E você conseguir Utilizá-lo Para realmente fazer Suas vendas E falando de vendas Esse é um ponto Que muitas pessoas Têm medo De vender Então você precisa Falar Mas eu não Eu não quero vender Eu tenho pavor De vendas E se você não Quer vender Você não pode Empreender Porque qualquer coisa Que você vai fazer Empreendendo Você vai ter que vender Se você não gosta Realmente de vender Se você não quer Despertar Esse lado vendedor Você vai precisar De um sócio Então eu vou colocar Aqui a seguinte situação Tem muitas startups Aí no mercado Onde o cara Que desenvolve A startup Ele é um Cara programador Ele desenvolve Um aplicativo Para celular Ou ele desenvolve Uma rede social Desenvolve um site Alguma coisa Diferenciada Para a startup dele Só que ele A ideia dele É genial O cara tem Uma ideia sensacional Totalmente nova Um negócio disruptivo Inovador Mas ele não sabe Vender Será que o negócio Dele vai dar certo E quando eu falo Em vender Não é vender O aplicativo dele É vender a ideia Dele Para o investidor Anjo Por exemplo O cara que vai Colocar dinheiro Na startup dele Então o que acontece Muitas vezes Para os negócios Darem certo Na startup dessa O cara ali tem Um baita conhecimento Em desenvolvimento Baita conhecimento Em programação Mas ele não sabe Não tem a inteligência De vendas Não tem problema Nenhum nisso Ele precisa De um sócio Então muitos Dos negócios De sucesso De startups De sucesso Onde o programador Não é um vendedor Ele tem um sócio Um cara de confiança Que é o cara Que vai fazer A intermediação O cara que vai Vender para ele É um cara Que vai vender Aquela ideia Da startup Porque não adianta Você ter A maior ideia Do mundo E você não vender Essa ideia Todos os dias Alguém Tem alguma ideia Milionária Pode ter certeza Você todo dia Deve ter alguma ideia Milionária Indo para o trabalho Você pensa Se tivesse um negócio Aqui que ajudasse A gente Um serviço Que ajudasse A gente A andar mais rápido No trânsito Sei lá Ou para fazer entregas Aqui Para não ter que pegar Trânsito Então poderia ter Um serviço Que entregasse Esse negócio Para mim Essa ideia Poderia valer Milhões de reais Tipo um Uber Para entregar Encomendas Tipo um correio Por exemplo Essa é uma ideia Que pode gerar Milhões de reais Pode gerar Bilhões de reais Mas beleza O cara acordou Com aquela ideia E ele não executou Quantos reais Ele teve De retorno Com essa ideia Nenhum Porque não adianta Você ter a maior Ideia do mundo Não adianta Você ter a ideia De montar um Google Montar um Facebook E simplesmente ficar Legal Tive essa ideia De manhã cedo Mas deixa pra lá É só uma ideia Não adianta Muita gente Tem ideias Milionárias Todos os dias Pode ter certeza Que você hoje Deve ter tido Alguma ideia Milionária De montar uma hamburgueria Que tem um diferencial Essa hamburgueria Que poderia Acabar com a concorrência Da cidade Todo mundo Só ia falar De ser um hambúrguer Por algum motivo Que tinha um ingrediente Diferente Um atendimento Diferente Mas você não colocou Pra frente E outro cara Foi lá E fez Nem tão bom Quanto você Imaginava E aí o cara Teve resultado Hoje o cara Tá milionário Então É muito melhor Uma ideia Mais ou menos Bem executada Do que uma ideia Genial Mal executada Ou nem executada Então você já deve ter ouvido Falar essa frase Essa frase é muito comum Esse de você ter um negócio Uma ideia Mais ou menos Mais altamente Bem executada Do que ter um negócio Genial Uma ideia genial E não executar Porque isso é a realidade Várias pessoas Chegam pra mim Dizendo Ah eu tive uma ideia genial Mas não coloquei pra frente Aí outro cara foi Pegou a minha ideia E fez lá Nem ficou tão bem feito Cara Tinha um cliente Na época que eu trabalhava Numa agência Que esse cliente Ele tinha uma ideia boa De fazer um Vou dizer qual era o negócio dele Mas era um software Um site E a ideia dele Era muito boa Mas ele não colocava Esse site dele no ar Até a ideia dele Ficar perfeita E aí já Sei lá Faz anos Que esse cara Não desenvolve De fato A ideia dele E aí tem vários outros concorrentes Que estão chegando E estão passando ele E a ideia dele Entre aspas É perfeita Então ele quer Algo perfeito E por isso Ele não coloca em prática Então Isso é uma coisa Que trava muito Paralisa muito As pessoas As pessoas ficam Ah mas eu preciso Ter a ideia Mas essa ideia aí Já fizeram Ou então Sei lá Essa ideia aí Alguém vai roubar Cara Interessa Se alguém vai roubar Se alguém já fez Faz Vai lá e faz Mete as caras E começa Porque simplesmente É assim que o negócio funciona Qualquer negócio Vai ler algum livro De sucesso Da história Do Abelio Diniz De qualquer cara De sucesso Do Lema Que você vai ver Que os caras Simplesmente meteram as caras E as vezes O cara quebra Mesmo a cara As vezes o cara Chega lá E não consegue Ter o resultado O cara simplesmente O negócio dele Vai à falência Ou simplesmente A ideia Não era tão boa Assim quanto ele imaginava Mas ele executou Então é muito melhor Você ter uma ideia Mais ou menos Mas mandar bala Em executar Do que você ter uma ideia genial E não fazer nada Ou fazer muito pouco Então você precisa ter Esse despertar Para você começar A mandar bala Aí nas suas ações É só isso Que vai fazer você Começar a ter resultado Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as vezes Chega uma pessoa E fala Ah mas Eu comprei um curso X Eu comprei o curso Eu já comprei Isso é muito engraçado Porque chega muita gente Assim e fala Vicente Eu quero comprar o seu curso Porque eu já não aguento mais Eu já comprei o curso tal O curso tal Comprei o curso X Comprei o curso Y Comprei um monte de curso E não tive resultado Será que com o seu curso Eu vou ter resultado? E sempre a resposta é a mesma Se você já mandou um e-mail Para mim Com esse tipo de pergunta A resposta é a mesma Eu sempre falo Cara Se você comprou Esse monte de cursos E não teve resultado Eu não recomendo Que compre o meu E é de fato Eu não recomendo Que você compre o meu Se você vai simplesmente Ser mais um Desse tipo de aluno Porque o problema Não são os cursos Às vezes realmente Tem um curso que não é tão bom Um curso que realmente é ruim Mas pô Você já passou por seis Sete cursos E não fez nada Então muito provavelmente O problema não estava Nesses cursos O problema estava em você Então eu não quero um aluno Que não vai se dedicar E depois vai ficar falando mal Do meu treinamento Eu não quero Porque não existe Nenhum treinamento no mundo Que faça milagre Então tem muita gente Muitos alunos Que chega Compra o curso E assiste uma Duas aulas Assiste uma aula Do primeiro módulo Assiste uma aula Do terceiro módulo E aí Ah não Depois eu faço Ou então simplesmente Ah não Isso não era pra mim Ou sei lá Depois eu tento E você nunca vai ter resultado Se você ficar pulando De curso em curso Ou se você não executar Não adianta você Comprar um curso E você não colocar em prática Eu sei que isso é Meio óbvio Mas é o que a maioria Das pessoas faz E eu posso dizer isso Sem medo de errar A maioria das pessoas Faz isso Compram o curso Aí fica Ah eu acho que Ah não Não sei Aí compra outro curso Aí É esse curso aqui Me ajudou um pouquinho Mas ainda não dá certo Eu vou pra outro curso Aí compra outro curso E aí vai comprando o curso Vai participando de evento Vai participando de palestra E fica só ali Recebendo informação Fica só ali No modo passivo E não vai Pra a ação Não vai lá Pro mercado mesmo Vai dar a cara a tapa E eu sei que essa parte É uma parte muito difícil Essa parte de você Ir pro mercado Dar a cara a tapa É uma parte muito complicada Porque você nunca empreendeu É como se você estivesse entrando ali Numa zona de batalha Que você não sabe Como é que funciona E realmente é um pouco assustador Mas você só vai conseguir Fazer com que isso Deixe de ser assustador Quando você entrar Quando você realmente Ver como é que funciona Quando você der a sua cara A tapa Então vamos lá A primeira etapa É você ter o produto O serviço A segunda etapa É você ter uma plataforma E agora vamos falar De venda Você precisa fazer a venda Por isso que eu estou falando Aqui de você dar a cara a tapa Porque tem muita gente Que não quer vender Tem medo de vender E se você Não gosta de vender Ou você Sai Do empreendedorismo Sai dessa ideia De montar um negócio Porque qualquer negócio No mundo O que move Qualquer negócio São as vendas Se você tem um Sei lá Eu vou criar um novo Uber Você precisa vender A ideia do Uber Para o investidor E o investidor E você Precisam vender Essa ideia Para as pessoas Baixarem o aplicativo Pagarem E pegarem ali Aquele carro Que vai ser O seu novo Uber Então você precisa Vender Tanto para o seu investidor Quanto para o consumidor final Não adianta Não existe nenhum negócio No mundo Que você não precisa vender Para você começar A faturar Então Você tem que botar Essa ideia na cabeça De que você precisa Aprender a vender Você precisa perder O medo de vender E se você realmente Está travado Eu não quero vender Então você precisa De uma pessoa Que saiba fazer isso Ou se você já tem Condições Contrata um gerente de vendas Contrata uma pessoa Que já tem uma carteira de vendas Ou então Monta uma sociedade Com um amigo seu Com um colega Um familiar Familiar não recomendo tanto Mas Uma pessoa que você conheça Que saiba Muito de vendas Porque você sabe Sobre um assunto Você sabe Sobre programação Sabe sobre desenvolvimento Sabe sobre música Com determinado assunto Mas você não sabe vender E isso é um grande problema Também aí Da maioria dos negócios Na internet As pessoas sabem muito Sobre um assunto Elas querem falar Sobre aquele assunto Elas tem um conteúdo Sensacional Elas sabem escrever Muito bem Sabem gravar vídeos Mas não sabem vender E Muitas vezes O problema não é De fato O conteúdo Porque as pessoas falam Faz um conteúdo bom Faz um conteúdo excelente Que as vendas vão acontecer Isso não é verdade Você pode ter o melhor Conteúdo do mundo Se você não souber Vender Para as pessoas Você não vai conseguir vender Isso é fato Não adianta você Ah, eu escrevi um conteúdo Aqui de duas mil palavras No meu blog Isso vai vender? Não vai Eu conheço pessoas Muitas pessoas De sucesso No mundo online Que vendem Sem um conteúdo O cara não tem Praticamente nenhum conteúdo Ele só tem uma página De vendas Muitas vezes Só um texto E as pessoas Entram ali naquele texto E compram Naquela pessoa Sem conteúdo Então por mais que Ah, eu tenho um conteúdo sensacional Eu gravo vídeo Para o YouTube Eu tenho um blog Eu, sei lá Eu escrevo em outros blogs Eu escrevo em portal Eu alimento minhas redes sociais Mas venda que é bonada Então você já deve ter visto Gente que nem aparece Nas redes sociais Gente que mal grava vídeo Gente que mal posta no blog Vendendo muito Ganhando milhares de reais Viajando Curtindo aí com a família E você fica Pô, por que que Esse cara tá Ganhando tanta grana Fazendo Praticamente quase nada Eu não vejo esse cara Fazendo muita coisa Enquanto eu faço Triplo do que esse cara faz E não ganho Nem metade do que ele ganha Então pare para pensar nisso Esse cara Ele tem uma oferta Muito boa Às vezes o produto dele Não é tão bom Assim como aquela ideia Às vezes a ideia não é tão boa Mas ele sabe vender a ideia Sabe executar a ideia E às vezes é que é a mesma coisa O cara talvez não tenha Um produto tão bom Não tenha nenhum conteúdo tão bom Mas ele sabe vender De uma forma muito boa Eu não tô dizendo Para você ter um conteúdo meia boca Tô dizendo para você ter um conteúdo ótimo E vender também De uma maneira ótima Isso é que é a grande ideia Então começa a focar Em vender Em fazer uma oferta Ah, mas eu não gosto De gravar vídeo Assim como você faz Para vender Não tem problema Você pode fazer um texto Conheço gente que fatura milhões Só com texto O cara não faz nenhum vídeo O cara não aparece De forma nenhuma E muitas vezes Quando ele precisa gravar um vídeo Ele contrata uma pessoa Ele escreve o texto Contrata uma pessoa Para narrar Aquele texto em vídeo Cara, tem muitas ideias O problema é que você Muitas vezes Fica bloqueado Para novas ideias E aí a gente fica Dando uma solução Tem até uma frase Que eu ouvi Que não adianta você ensinar Porcos a voarem Não dá Não funciona Então não adianta Eu ficar tentando Falar Faz assim Escreve um texto É o cara Ah, mas eu preciso Fazer um vídeo Ah, então faz um vídeo Contrata um redator Para escrever Ah, mas eu preciso narrar Aí pô Contrata um locutor É o cara Ah, mas eu preciso Fazer isso Eu preciso editar o vídeo E o cara fica colocando dificuldades Então não adianta Se você sempre ficar Colocando dificuldade Você não vai conseguir vender Você não vai conseguir Montar nenhum negócio É só você parar Para pensar Nos negócios de sucesso Que você conhece Eu sempre gosto De ler biografias De caras de sucesso Flávio Augusto Abelho Diniz M. Dias Branco Então começa a ler A biografia desses caras Você vai ver O que esses caras fazem Se eles ficavam se lamentando Pensando em desculpas Ah, mas eu não vou gravar vídeo Porque a minha voz é ruim Ah, mas pode Contatar um narrador Ah, mas o narrador Vai sair caro Ah, o narrador Talvez não tenha O tom da voz que eu queira Se você ficar colocando dificuldade Você não vai conseguir Sair do lugar Então se você for ver Esses caras de sucesso Caras bilionários Esses caras tem um padrão E qual é o padrão desses caras? Eles não veem dificuldade Eles tem a dificuldade Eles sabem que aquilo ali É uma dificuldade Mas o cara pensa Pô, como é que eu vou fazer Para passar essa dificuldade Para passar por cima disso aqui Enquanto as pessoas De mentalidade de fracasso O que é que elas pensam? Pô, eu tenho dificuldade ali Eu acho que nesse negócio Não é para mim E aí fica colocando Mais dificuldade Fica colocando a culpa No governo Fica colocando a culpa Em tudo Ah, minha conexão com a internet É ruim Meu computador é ruim Meu celular não grava nada E ficam inventando desculpa Isso não exige Se você for olhar Pessoas de sucesso Não vão colocar nem caras Assim tão grandes Como esses grandes empresários Do Brasil Pega uns caras menores E faz uma pesquisa no YouTube De pessoas no seu nicho Olha ali o vídeo dele De 2013, de 2012 Se o cara tinha algum vídeo Ali no YouTube Você vai ver que o cara Gravava o vídeo Numa camerazinha ruim Ele não falava muito bem Você vai ver que o blog dele Naquela época Era um blog muito feio Muito ruim Depois de 5, 6 anos O cara conseguiu Ter uma câmera boa O cara conseguiu Fazer um texto bom Ter uma produção boa Fazer uma edição de vídeo Excelente Ter um blog muito bom Mas isso foi com o tempo E não tem muita gente Que fica colocando desculpa Ah, mas a minha câmera não é boa Como é que eu vou gravar? Eu até tenho Eu não tenho problema com gravar Eu gravo de boa Mas aí o cara pensa Ah, não Mas eu não tenho microfone Ah, não Mas eu não tenho iluminação Ah, não Mas eu não tenho Uma super câmera Cara, para de colocar desculpa Isso não existe Se você ficar colocando desculpa Ou você vai desistir Da ideia de empreender Infelizmente Ou você vai ter que quebrar Esse padrão De vitimização Para realmente Um cara que vai Entrar em ação E meter as caras Eu acho que a palavra De ordem é essa Meter as caras Beleza, então Entendido Você precisa fazer oferta Você entendeu isso? O próximo passo É fazer uma oferta O que é que você precisa entender Para fazer uma oferta? Você precisa entender Que as pessoas Elas compram Por dois motivos Isso Se você já leu Sobre vendas Sobre copyright Você já vai Identificar Mas muitas pessoas Não sabem disso Que as pessoas Elas compram por dois motivos Por medo E por prazer Quando você vai comer Uma pizza Você vai comer Por prazer Aquela pizza gostosa Pizza de chocolate Ali Com refrigerante Não estou dizendo Que é saudável Mas é uma coisa Que vai te dar prazer Uma pizza gostosa Com um suco Com refrigerante Com os amigos É um negócio que dá prazer Então por isso Que você paga Por aquela pizza Porque é o que te dá prazer Algo que te alimenta Algo que vai Dar uma satisfação Para você Por outro lado Você tem que fazer Plano de saúde Você tem que fazer Seguro do seu carro Seguro da sua casa Você tem que fazer Um plano funerário Muitas vezes E por que você faz isso? Te dá prazer Você tem que fazer Um seguro do carro Pagar caro Para você deixar O seu carro segurado Você tem que fazer Um plano funerário Olha que coisa horrível Isso não te dá prazer nenhum Mas te dá medo Porque você pensa Pô, se eu bater o carro Se eu capotar o meu carro Se roubar o meu carro Se o meu carro pegar fogo E se eu morrer amanhã? Se alguém na minha família Morrer amanhã Onde é que eu vou Colocar essa pessoa? Então você precisa Ter um plano funerário Você precisa ter Um plano de saúde Você precisa ter Um seguro pro seu carro Então isso Essa compra Ela é baseada no medo Então quando você Entende isso Você consegue entender Muito mais facilmente O que é que o seu cliente quer Então o seu cliente Ele pode comprar de você Por prazer Ou por medo Então por exemplo Se você vende Um ebook De dietas Para emagrecimento Você pode utilizar O gatilho do prazer Você pode falar Olha Você vai conquistar Aquele corpo maravilhoso Que você sempre quis Vai conseguir Andar na praia Com aquele biquíni bonito Com aquele corpo exuberante Então a pessoa Começa Pô isso aí vai me dar prazer De poder passear na praia Com aquele corpo ali Aquela mulher sarada Na praia Então isso A pessoa já começa A se ver Naquele modelo E isso dá prazer pra ela Ela começa A sentir satisfação Naquilo Ela começa a se colocar Naquele lugar E ela tem prazer Com isso E ela compra Por outro lado Você pode atacar Pelo medo dessa pessoa Olha Se você não emagrecer Nos próximos anos Você pode ter Problema de saúde Você pode ter Sei lá Risco De alguma doença Cardiovascular Você pode ter Problema de Sei lá Enfim Esses problemas aí Que Sei lá O excesso de peso Pode trazer Asser que problemas De autoestima Depressão Enfim Então você pode atacar Pelo lado do medo E tudo pessoal Tem um lado Do prazer E tem um lado do medo Aí você Acabe a você Atacar um desses lados Ou os dois Certo Você pode falar Dos dois lados Você pode chegar Pra pessoa E falar Olha Você pode ter Esse resultado Você vai ter O corpo que você Sempre sonhou E as pessoas Vão comprar E muitas pessoas Vão comprar Porque você Falou disso Você atacou ali O lado Do prazer E outras pessoas Só vão comprar Quando você Atacar o lado Do medo Tem pessoas Que respondem melhor A um lado Tem umas pessoas Que respondem melhor A outro Isso é completamente Natural Então é bom Você testar E na internet Não só na internet Mas nos negócios em geral Tudo é teste Só que na internet A gente consegue Testar muito mais facilmente A gente consegue Estar aqui E vou mandar um e-mail Com esse título Sei lá 10% das pessoas Abriram Vou mudar o título Aqui E vou mandar Outro e-mail 20% das pessoas Abriram Só por causa Da mudança no título Então você consegue Testar muita coisa Na internet Mensurar Medir Os resultados Muito mais facilmente Na internet E pessoal Na internet Tudo é teste Tudo que você vai fazer Na internet Você tem que testar Ah eu vou escrever No meu blog Um conteúdo por dia Testa Escrever um conteúdo por dia Tá dando resultado É O resultado tá mais ou menos Para de escrever Um conteúdo por dia Agora escreve Um conteúdo por semana Mas escreve O conteúdo Um conteúdo assim Que as pessoas vão ler Nossa Conteúdo sensacional Vão compartilhar No Facebook Vão comentar Com os familiares E testa aí Para ver o que acontece Pô Legal Fiz isso O resultado foi bom Ou não Pô Eu tava fazendo Conteúdo por dia Parei Fiz um conteúdo por semana Gigantesco Conteúdo maravilhoso O resultado foi pior Pô Volta pro conteúdo Todo dia Ah vou Gravar o vídeo Mostrando a cara Beleza Tá dando resultado As pessoas estão engajando É Tá bem Pô Agora vou testar Outra coisa Que pode ser melhor Vou gravar agora Só slides Não vou mais aparecer Pô O resultado não foi tão bom Volta Mostrando a cara Ou Pô Comecei a gravar slides O pessoal Engajou mais O pessoal gostou mais Do conteúdo em slides Pô Continua Com o conteúdo em slides Mágica na internet E você não posta E você não posta vídeo Todo dia no YouTube Só que a galera Não gosta De assistir vídeo Todo dia no YouTube Por exemplo De guitarra Só um exemplo Isso não é um exemplo real Mas eles preferem você Que manda conteúdo Em texto por e-mail É o mesmo público Muitas pessoas Que estão cadastradas Ali Assinantes Daquele cara Do canal dele Da lista de e-mails dele São os mesmos Que assinam o seu canal Ou assinam Sua lista de e-mails Só que eles não gostam De assistir vídeo Eles gostam de conteúdo Em texto Então ponto pra você Você já consegue Aí ver que Pô A galera responde mais Os meus As minhas formas De entregar conteúdo Engajam mais comigo Do que engajam com ele E é o mesmo público Então você precisa testar E pode ser o contrário O cara faz vídeo todo dia O público Tá gostando muito mais De vídeo Do que os meus conteúdos Em texto Que eu mando por e-mail Então Cabe a você aí Começar a gravar vídeo Começar a fazer melhor Do que o seu concorrente Agora Tudo é teste Você tem que começar A testar Pô Vou mandar e-mail pela manhã Não ficou bom Não tá dando resultado Vou mandar e-mail pela noite Porque muitas pessoas Elas entram Comprando Elas compram um curso Achando que vai ter Todas as respostas Pro negócio dela Então ela entra Muitas vezes Num treinamento Qualquer coisa Qualquer evento Qualquer curso Qualquer software Qualquer coisa Que elas compram Elas acham que vão ter Todas as respostas E aí Manda e-mail 8 horas e 45 minutos Da manhã Que o seu resultado Em vendas vai aumentar Isso não existe Pode ser que a gente Seja do mesmo mercado E eu Mande e-mail 8 horas da manhã E faça muitas vendas E você Mande e-mail 8 horas da manhã E não faça nenhuma venda Não tem um padrão Não tem Porque se tivesse um padrão Era muito fácil Era só eu comprar O curso do cara O cara me diz Exatamente a hora De mandar e-mail Qual a palavra Que eu devo colocar No e-mail O que eu devo fazer Todos os dias Qual o vídeo Que eu devo gravar E pronto Vou ficar rico Mas infelizmente Isso não existe É claro que existe Um processo Olha Você deve mandar E-mails Com certa frequência Beleza Isso é meio que um padrão Que pode funcionar Mas não existe Um padrão exato Tipo olha Não existe uma forma Tipo cara Faz assim Que vai É 100% de chance De dar certo Pode ser que seja 60% 70% Mas nunca 100% De chance Não existe Tá certo Então você precisa Entender isso Precisa testar isso E Entendendo Voltando aqui Depois do seu produto Depois que você Tem um produto Você tem A sua plataforma Você tem Uma oferta Você sabe como vender Atacando as dores Ou os prazeres Daquela pessoa Você já começou A vender Já começou a testar O que é que você Precisa fazer agora Meu querido Você precisa Aumentar As suas vendas Você precisa vender mais Você fez ali Os seus primeiros Mil reais Legal Consegui fazer mil reais Só que aí Tem muita gente Que chega e fala Fiz mil reais O que é que eu vou fazer agora Vou pegar esses mil reais Vou trocar de celular Vou pegar esses mil reais Vou comprar um tênis novo Vou pegar esses mil reais Vou Sei lá Trocar os pneus do meu carro Vou fazer uma Viagem aqui pra praia Na minha cidade Cara Isso é um erro Que já quebrou Muitos Empresários Eu sou formado Em administração Com pós em marketing E na minha pós em marketing Eu tive a oportunidade De conversar Com um professor Que era consultor De marketing De algumas empresas Aqui Da cidade E aí eu falei Cara Por que que a empresa X quebrou Eu sei que você Já deu consultoria lá E pô Aquela empresa quebrou E tal Cara Problema de gestão Financeira O cara simplesmente Pegava o dinheiro Ali do caixa dele E ia gastar no shopping Viajava Ele não reinvestia Num negócio Que o negócio dele quebrou Então você já deve ter ouvido Uma história dessa E na internet Não é diferente Se você começa A ganhar dinheiro na internet E você não reinveste Esse dinheiro Pô Peguei meus primeiros mil reais O que que eu vou fazer Com esses mil reais Vou gastar Muitas pessoas Pensam assim Pô não cara Pega esses mil reais E coloca o máximo Que você puder De novo No seu negócio Faz anúncio Sei lá Contrata um redator Vai fazendo coisas Pra sua máquina Começar a girar Cada vez mais rápido Tá Não adianta você Ter um carro E não ter combustível É a mesma coisa Você já tem a sua máquina Ali Você já tem Uma oferta Tem um produto Tem uma plataforma Mas você não tem um combustível Você não tem pessoas Conhecendo o seu negócio Você não tem Nada fazendo o seu negócio Rodar Então não adianta Você precisa Ter investimentos No seu negócio Sempre Sempre investindo mais Investindo mais Investindo mais Vai chegar uma hora Obviamente Que você vai estar ganhando Uma grana boa Vai estar Fazendo um bom faturamento Um bom lucro E você Não necessariamente Vai investir aí 90% Então você vai investir Bem menos No começo De qualquer negócio A minha recomendação É que você invista mais Porque o seu negócio Ainda está Naquela fase Que está crescendo A fase de exponenciar Os seus resultados E aí quando você Está nessa fase É a hora de você Investir o máximo De grana O máximo De tempo Que você conseguir Então você tem ali Os seus primeiros mil reais Pô Investe o máximo Que der Se você consegue Tirar ali Investir os mil reais Não precisa Ah não Minhas contas já estão pagas Eu tenho um emprego Aqui que consigo pagar as contas E esses mil reais Estão sobrando Pô Investe os mil reais No seu negócio Faz anúncio Contata redator Faz uma edição De vídeo melhor Sei lá Faz alguma coisa Para melhorar O seu negócio E aí você começa A ter um resultado Muitas vezes Um resultado dobrado É você tem dois mil reais Agora O que você vai fazer Com os dois mil reais Vai gastar? Não Você pode colocar Os dois mil reais De volta no seu negócio É óbvio que nem todo mundo Vai conseguir fazer Pô Consigo dois mil reais Coloca mil e setecentos Coloca mil e quinhentos reais De volta no seu negócio E faz o negócio rodar Vai chegar no momento Que você está ganhando Sei lá Quinze Vinte mil reais Você não precisa investir Os quinze mil reais Você pode investir sete Oito E aí você vai Vendo o que é que funciona melhor Aí você tem algumas fases Que você vai precisar investir mais Pô Agora eu quero dar um up No meu negócio Vou investir aqui Vou injetar mais dinheiro Juntei uma grana Ao invés de trocar de carro Ao invés de fazer aquela viagem Para a Disney Pô Vou sacrificar aqui Aquela viagem Para investir dinheiro No meu negócio E aí eu vou ter muito mais dinheiro Retornando E aí eu vou poder fazer Aquela viagem Que eu queria para a Disney Com muito menos sufoco Do que se eu fosse fazer agora Então sei lá O cara juntou ali Vinte mil reais Pô Agora eu vou viajar Pera aí Pega esses vinte mil reais Coloca dez aí No seu Dez mil reais No seu negócio Faz uns dez mil reais De anúncio Por exemplo Começa a rodar esse negócio E aí você vai ter Mais retorno financeiro E ao invés de você viajar Com vinte mil reais Você vai viajar com Trinta Com quarenta mil reais Ou você pode optar Por de novo Investir no seu negócio Mas obviamente Eu não recomendo Que você invista Todo o seu dinheiro No seu negócio Porque você também Precisa viver Fora do seu negócio Você precisa viajar Você precisa curtir Você precisa pagar O colégio dos seus filhos Precisa fazer outras coisas Então Claro que você tem que usar O bom senso Invista até onde der E pegue aí Uma parte dessa grana Para você usufruir Isso é óbvio Qualquer negócio É assim Mas eu quero que você entenda Que no começo O ideal é que você invista O máximo possível E isso você vai escalando O seu negócio A grande sacada Da internet É que você consegue Escalar o seu negócio Então se por exemplo Você colocou mil reais De anúncio Foi lá no facebook Colocou mil reais De anúncio Começou a pipocar a venda Pô Coloquei mil reais Consegui dois mil reais De venda Então você teve mil reais De lucro Agora eu posso colocar Dois mil reais De investimento Para tentar fazer quatro mil E às vezes funciona Tá Às vezes o retorno Sobre o investimento Cai um pouco Até melhora Então você coloca mil reais Você conseguiu dois mil De faturamento Não é lucro Você colocou mil reais Conseguiu dois mil Se eu colocar dois mil O que que acontece Pô Coloquei dois mil Faturei três mil e quinhentos Pô Tá bom ainda Tá positivo Coloquei três mil reais Pô Agora deu cinco mil Vou colocar cinco mil reais De investimento No facebook Pô Agora consegui nove mil reais De faturamento Quatro mil reais De lucro E aí você pode Ir escalando o seu negócio Na internet A grande ideia Da internet é essa Que hoje você tá aqui Ganhando sei lá Cinco mil reais Dez mil reais E próximo mês Você pode estar ganhando Vinte Vinte e cinco mil reais Ou mais Isso só depende De quanto você quer escalar Quanto você pode escalar Quanto você tá preparado Pra fazer isso acontecer E muitas vezes Essa Essa ideia De escalar um negócio Desses ganhos De viver de internet Pode parecer muitas vezes Algo meio que Distante E isso era muito distante Pra mim Há uns anos atrás Eu trabalhava Numa empresa Eu já trabalhei em várias empresas Trabalhei em postos de combustível Trabalhei em empresas de guindastes Trabalhei em uma agência Trabalhei em uma empresa De promoções de cervejas Trabalhei no call center também Trabalhei em várias empresas Que tinham nada a ver Com a minha formação A não ser a agência E aí Eu Nessas andanças Eu ficava Vendo esse pessoal Ganhando dinheiro com a internet O cara trabalha em casa E ganha muita grana O cara Ele trabalha em casa E ganha mais do que Sei lá Ganha mais do que meu pai Ganha mais do que minha família aqui toda Só trabalhando sozinho em casa Pô, isso não deve ser verdade Isso deve ser mentira Não dá Como é que pode? O cara trabalhando na casa dele No quarto ali No computadorzinho Com internet Tá ganhando muito mais grana Do que um cara que Sei lá É juiz Muitas vezes É um policial federal Que fala Vai fazer concurso pra ser policial federal Vai fazer concurso pra ser Sei lá Gerente de não sei o que E tem um cara ali Trabalhando de casa Ganhando muito mais Que esses funcionários públicos E eu ficava Pô, isso não deve ser verdade Não dá Pra ganhar tanta grana Não dá pra viver disso Eu imaginava assim Pô, dá pra ganhar dinheiro Pagar uns dois mil reais Dá pra viver ali Com uma rendinha extra Mas viver disso, cara Isso não existe E aí eu comecei a ler livros Comecei a participar de eventos E comecei a ver de perto Os caras que Pô, o cara realmente Ele vive disso Apertei a mão do cara Cheguei ali Conversei com muita gente Pô, é verdade esse negócio Você vive de curso E o cara Pô, é Eu vivo disso Eu dou treinamentos Eu dou palestras Tudo online Ou sei lá O cara vende Serviços online Enfim Não interessa qual o negócio Mas o cara vendia tudo pela internet E o cara tava ganhando muita grana Eu Pô, esse negócio funciona Não parece ser mentira Não pode Tanta gente assim mentira E aí eu comecei a mudar Virar a chave E aí eu pensei Pô, esse negócio funciona Vou testar Vou começar aqui A usar minhas habilidades Que eu tinha aprendido Na época da agência Na época do meu blog De aprender A otimizar sites E vou ensinar isso Para as pessoas Vou vender consultoria Disso E aí no começo Não foi muito bom O meu blog O meu blog Com o meu E a venda De pessoas Ter acesso Que esteja dispostas Que esteja dispostas Para essas áreas Você não precisa Você não precisa ser o cara Que vai aparecer na frente Fazer um vídeo Para narrar o vídeo Eu já fiz isso Para outros produtos Onde eu não apareço Tem que entender O que é fazer uma oferta Como é que você deve vender Então por isso É bom você estudar Essa oferta Estudar copywriting Estudar como você consegue Convencer as pessoas Para comprar o seu produto Para contratar o seu serviço Isso é que é fundamental Para você vender Então Recapitulando Você precisa ter um produto Um serviço Você precisa ter uma plataforma Você precisa ter uma oferta E você precisa escalar O seu negócio Você precisa investir No seu negócio Não existe Se você chegou até aqui Você provavelmente está convencido Que não existe Nenhum negócio No mundo Que você não investe em nada E consegue ganhar dinheiro Até para você ganhar na loteria Você precisa comprar um bilhete Então Você tem que fazer Alguns tipos de investimento Por mínimo que esse investimento seja Então você precisa investir Para você conseguir Ter um retorno financeiro De fato Tá certo? Então Esse vídeo aqui Foi meio que para despertar O seu instinto empreendedor E te mostrar quais são as etapas Não tem segredo Você precisa do produto Você precisa da plataforma Você precisa ofertar Esse produto para as pessoas Ofertar da maneira correta E escalar as suas vendas Isso é a base De qualquer negócio Na internet Se você for analisar Qualquer negócio na internet Isso é uma coisa Que eu recomendo muito É que você vá Analisar negócios na internet Pega aquele cara Que você vê Pô, esse cara aqui É um cara de sucesso É um cara que eu sigo Beleza Entra no site dele Vê qual é a forma De linguagem desse cara Vê como é que esse cara Se relaciona com o público Como é que ele escreve Vê como é que Como é que ele faz os vídeos Vê quantos vídeos Ele faz por dia Ou por semana Vê Entra na lista de e-mails dele Eu faço muito isso Com os caras lá de fora Eu entro na lista de e-mail Do cara lá de fora De fora que eu falo Lá da gringa E aí eu me cadastro E começo a receber Webinar Convite para congresso Convite para palestra E eu vejo exatamente Qual é o modelo Que ele usa Para se comunicar Com as pessoas E aí eu penso Pô, o que eu posso fazer Aqui é uma engenharia reversa Tem uma frase que fala Que o sucesso deixa pistas Acho que você já escutou Essa frase Então O sucesso Eu acredito muito nessa frase Que o sucesso Ele deixa um rastro Então quando você Segue esse rastro Você consegue Ter o mesmo Ou até sucesso Um sucesso maior Do que aquela pessoa Dependendo do que é sucesso Para você Que isso é muito subjetivo Então Começa a olhar As pessoas de sucesso Na sua área Pô, se você tem um curso De emagrecimento Um treinamento Para emagrecer E você quer ter sucesso Vai lá Nas plataformas Entra no Hotmart Entra na Edu Entra na Monetize Entra lá e vê Quais são os cursos Mais vendidos E vê o que esses caras Estão fazendo Ah, o cara está fazendo Um vídeo todo dia No YouTube E é por isso Talvez que ele esteja Vendendo tanto Eu vou entrar na lista De e-mail dele Pô, o cara me manda E-mail com as dicas Muito boas Você tem que fazer o mesmo Ou fazer melhor Pô, o cara faz Um conteúdo no blog Sensacional Com dicas de exercício Faz melhor do que esse cara Pô, esse cara Que faz vídeos Com dicas de exercício Faz dicas de exercício Também Faz melhor do que ele E aí você vai conseguir Muito provavelmente Ter um resultado igual Ou melhor Do que ele Então essa É a grande ideia É de você fazer Uma engenharia reversa Pegue os caras Os caras de sucesso As empresas de sucesso Na sua área E começa a ver O que eles estão fazendo Você vai ver Que vai ter um padrão Esses caras deixam pistas E é justamente Essas pistas Que você tem que entender E usar no seu negócio Usar a favor de você Quando você entende isso Fica muito mais fácil Você vai ver aquele cara Que está tendo sucesso E aí você vai entender Por que ele está tendo sucesso E é simples É só você fazer Obviamente você não vai copiar O que ele vai fazer A ideia não é essa É você se basear Nas estratégias dele E adaptar para você Como eu falei Não existe um padrão Muitas vezes você vai Fazer um vídeo Aquele cara fez um vídeo Teve 100 mil visualizações Você vai fazer um vídeo E não vai ter 100 mil visualizações Pode ser que o seu público Responda de uma maneira diferente Pode ser que A forma como você se comunica Não pode ser igual a dele Porque vai ficar parecido As pessoas vão entender Vão ver que você está Copiando aquele cara Você tem que fazer um vídeo Não necessariamente Você tem que copiar O vídeo daquela pessoa A ideia é que você Pô, aquele cara está fazendo o vídeo Eu vou fazer também Mas eu vou fazer da minha forma E aí você vai testando Lembra que eu falei Que você tem que testar Não existe um padrão Se você fizer um vídeo igual Daquele cara que está fazendo sucesso Muito provavelmente Não vai dar certo Porque você precisa testar E adaptar Para o seu mercado Para o seu público Pela forma que você fala Pela linguagem que você usa Então não adianta Muitas vezes As pessoas querem Ah, eu vou falar igual Aquele cara ali Aquele guru do marketing Eu vou falar igual a ele Eu vou me vestir igual a ele Isso não funciona As pessoas não são burras As pessoas vão entender Que você está copiando aquele cara Que você está falando Igual aquele cara Então tem muito cuidado com isso É só para você Se basear nos conceitos Nas estratégias Daquela pessoa de sucesso Daquele negócio de sucesso E usar isso ao seu favor Não é simplesmente para copiar A fala daquela pessoa O jargão daquela pessoa Como aquela pessoa se veste Nada disso Para você adaptar isso Para o seu negócio Mas sempre olhando Os casos de sucesso Pega ali 3, 5, 10 casos de sucesso No seu mercado Se tiver E começa a utilizar isso Ao seu favor Você vai ver Que o resultado vai ser Muito mais rápido Do que você tentar Reinventar a roda Tentar do zero Isso não funciona Tem até a frase que fala Grandes artistas roubam Então você precisa saber Como roubar A ideia das pessoas E adaptar Para o seu negócio Você vai com certeza Ter um resultado surpreendente Mas eu preciso que você Entre em ação E não simplesmente Assista esse vídeo E ah beleza Vou fechar aqui Agora eu vou jantar Vou tomar um café E vai ficar por isso mesmo Não Quero que pelo menos Que você pense hoje Terminando esse vídeo Pense qual é a sua oferta O que você pode ofertar Para as pessoas Qual produto Ou serviço Que você pode ofertar Você tem uma expertise Você sabe fazer alguma coisa Transforma isso no ebook Transforma isso no treinamento Não Eu não tenho um ebook Eu não tenho uma ideia Para um ebook Tenho um serviço Eu sou, sei lá Advogado De trabalho Pô Começa a divulgar Começa a fazer vídeo Sobre esse assunto Por mais que nesse nicho Você não possa Diretamente vender Você pode Gerar conteúdo Para as pessoas As pessoas vão passar A te conhecer Compartilhar O seu conhecimento E vão começar A te procurar E você vai ter muito mais cliente Vai poder cobrar Um valor mais justo Pelo seu serviço Vai ficar mais conhecido Vai poder dar palestras Vai poder fazer Muito mais coisas Vai ser mais reconhecido Na sua área Então não interessa Qual o seu negócio Não interessa Qual o seu produto Ou qual o seu serviço Você precisa Fazer com que Esse produto Ou seu serviço Chegue nas pessoas Que as pessoas encontrem Esse seu produto Ou seu serviço Oferte Esse produto Ou seu serviço Para essas pessoas E comece a escalar Para você fazer A sua máquina Na internet Vender muito mais E você consiga viver Exclusivamente disso Ter mais tempo livre Conseguir aí Ter mais dinheiro Ter uma vida Mais confortável E ter aí A vida que você Merece De fato Beleza? Então pessoal É isso Eu quero Que você comente Aqui embaixo O que é que você achou Desse nosso Bate-papo Desse nosso treinamento Que fica um pouco longo Mas a ideia Era realmente Fazer algo mais denso Uma conversa Mais assim A2 Uma conversa mais informal Para que você Entenda Que esse negócio Funciona Que você vender Na internet Funciona Agora você precisa Aprender Esses conceitos Você precisa vender Realmente Você precisa desbloquear Sua mente Para esse medo De vender Caso você tenha E principalmente Esse medo De investir Esse medo De trabalhar Esse negócio Não funciona De como ganhar dinheiro Deixando o computador ligado Como ganhar dinheiro Sem trabalhar Como ganhar dinheiro Sem investir Nenhum real Então se você Pensa assim Por favor Pare de pensar assim E começa A colocar a sua cara Para você começar A ter resultado Só assim Você vai ter resultado Você vai Muitas vezes Investir dinheiro Não vai ter o retorno Que você queria Mas vê isso Como aprendizado Você muitas vezes Vai investir o seu tempo Vai passar a noite Sem claro E não vai ter o retorno Ali imediato Mas pode ter certeza Que você só vai fracassar Se você desistir Se você continuar É só uma questão de tempo Para você ter sucesso Você conseguir viver disso Sempre vai ter Motivos Para você desistir Sempre Qualquer negócio Não pense que Esses caras de sucesso Que eu citei Os caras De grandes empresários Do Brasil Não passam Todo dia Por dificuldade Não é porque os caras São bilionários Que eles não tem Dificuldades financeiras Ou dificuldades De outras áreas Às vezes aparece Um problema Financeiro Que eles tem Que tratar rápido Agora o problema Não é o problema O problema É a forma Como a maioria Das pessoas Encara o problema Então as vezes As pessoas Vê ali um problema E ah não Não consigo resolver Ou simplesmente Se acovarda E esses caras De sucesso Não Eles veem o problema E querem resolver E é isso Que vai separar As pessoas de sucesso Das pessoas de fracasso É muitas vezes A mentalidade Tá certo? Então eu quero que você Entenda como é que faz Um negócio Como é que monta O seu negócio Eu quero que você Saia desse vídeo A minha missão hoje É que você saia desse vídeo Com a ideia De montar o seu negócio De fato E pensar pelo menos No seu produto Ou no seu serviço No que é que você Vai ofertar Para as pessoas Tá certo? Então é isso Deixa aqui o seu comentário Vai ser muito bem-vindo Eu quero ouvir O que é que você Tem a dizer Sobre esse assunto E se você gostou Desse formato de vídeo Também Para a gente continuar Fazendo aí Eu quero ouvir você A sua opinião É muito importante Aqui para mim Beleza? Então é isso Aqui embaixo Também vou deixar Uns links aí Para você acessar O treinamento Para você baixar O ebook gratuito E tem muito mais Informações aí também Sobre as minhas redes sociais Para você seguir A gente pular Beleza? Então é isso Muito obrigado Até mais Um forte abraço Tchau, tchau